Bolsonaro está tocando fogo no parquinho e deixando a oposição muitíssimo nervosa. Se você não mora em outro planeta, tá sabendo que o Bolsonaro fez uma reunião com muitos embaixadores que deixou a oposição soltando fogos de artifício com seus bumbumzinhos que estão muito nervosos. Então no vídeo de hoje nós teremos todo ataque dessa galera. Tem Miriam Leitoa, Verba Cagalhães, o senador mais saltitante do país. Mas também temos Janaína Pascoal no seu momento, Raquel falando um bando de baboseira mas que a gente precisa desmascarar aqui na internet. Porque essa é a época de mostrar a verdade, de mostrar tudo o que fizeram os deputados que foram eleitos com os votos da última eleição. Então chegou a hora de prestar contas e vai ser bem interessante. Temos também aqui algumas coisinhas sobre Fachin, sobre Fux, sobre Barroso e uma notícia que eu vi que me deixou com a pulga atrás da orelha sobre aquele caso terrível no aniversário do petista que teve troca de pipoco pois saiu uma notícia que me deixou com a pulga atrás da orelha e eu preciso saber a opinião de vocês. Então já viram que a pauta está bem legal. Me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos pra pauta de hoje. Começando com notícia boa, porque ninguém merece só notícia ruim, né? O preço da gasolina vai baixar de novo. Olha só a matéria que vem do site Poder 360. Petrobras reduz preço da gasolina em 20 centavos nas refinarias. O reajuste será aplicado a partir de quarta-feira, dia 20 de julho. Gasolina passará de 4,6 para 3,86 por litro nas refinarias. E já era a hora mesmo, porque quem está acompanhando o preço do petróleo no mercado internacional, viu que já faz um tempinho que ele está em queda. E a Petrobras estava se fazendo ali de Kátia cega, fingindo que a coisa não era com ela. Finalmente vai baixar ainda mais o preço da gasolina e vem redução no preço da carne também. Mas a alegria do pobre pode durar pouco, infelizmente, por obra dos nossos maravilhosos e amados ministros do STF. Olha só o que o seu Gilmar Mendes Sapão está aprontando. Ele criou uma comissão para discutir propostas sobre ICMS de combustíveis. E eu, na minha inocência, achando que os ministros do STF tinham que proteger a Constituição. Mas, pelo visto, eles são muito eficientes, eles fazem leis, eles também cuidam da administração e agora vão discutir propostas para o ICMS. É o máximo que eu posso falar aqui no YouTube. Passemos adiante. Bolsonaro anda muito fanfarrão. E para quem não sabe, vou explicar o contexto desse post. O nosso carequíssimo, ilustríssimo, ministríssimo Xandinho disse que ninguém mais pode sair por aí divulgando qualquer alusão de ligação entre o PT e o PCC. E aí o Bolsonaro fez o seguinte post com um vídeo que foi divulgado pela Record. Uma reportagem que saiu já faz bastante tempo que esse vídeo rola na internet. Líder da facção criminosa IRRA reclama de Jair Bolsonaro e revela que com o partido dos IRRA o diálogo com o crime organizado era cabuloso. É o grupo praticante de atividades ilícitas coordenadas denominado pela 16ª e 3ª letra do alfabeto com saudades do grupo do animal invertebrado cefalópode pertencente ao filo dos moluscos. Os esquerdistas ainda estão procurando as palavras no dicionário. Quando eles acharem o significado e conseguirem entender o que está escrito, talvez eles respondam. Passemos adiante. Sobre a reunião com os embaixadores de Bolsonaro, que eu assisti aquilo nervosa, eu achei que a qualquer momento o Xande ia entrar com uma espada ia levar o Bolsonaro preso porque Bolsonaro virou uma metralhadora de verdades naquela reunião. Algumas coisas eu não posso repetir, mas tem algumas coisas que eu posso comentar. Como, por exemplo, Miriam Leitoa, que acordou com seu bumbumzinho nervoso e às 9 horas da manhã ela já estava escrevendo lá no Jornal do Globo que a reunião tinha sido um fracasso. O Bolsonaro fracassou na reunião com os embaixadores. Detalhe, a reunião foi de tarde. Se ela viu isso na sua bola de cristal, não sei. Algum oráculo falou para ela. Mas, enfim, né? Fonte as vozes da minha cabeça. Está aí a Miriam Leitoa. Verba Cagalhães, a dadilógrafa do Dória, também ficou com o seu bumbumzinho nervoso. E ela fez uma thread pegando tudo que o Bolsonaro falou e mostrando que tudo aquilo era uma baita de uma mentira. Não vou ler tudo para vocês, mas eu separei algumas aqui porque eu fiquei confusa. Vamos ver se vocês podem me ajudar. Na alegação 8, que é sobre o ministro Fachin, resolveu tornar Lula elegível, que o Bolsonaro fala isso, né? Aliás, muita gente fala isso. Mas a verba Cagalhães acha que isso é fake news e a justificativa dela é a seguinte. Em questões penais, Fachin ficou vencido no tema da execução da pena após a condenação em segunda instância e na competência da Justiça Eleitoral para julgar as ações oriundas de grandes esquemas de corrupção. Vencido, o seu Fachin aplicou a posição consolidada do plenário. Isso é o que a verba Cagalhães está dizendo. Mas aí, quando a gente pesquisa na internet, a gente se depara com artigos como, por exemplo, este, do site G1. E aí eu fico confusa, porque a dona de casa ficar lendo G1 fica influenciada pelas notícias do site. E lá está dizendo aqui, com todas as letras, que o Fachin anulou as condenações de Lula relacionadas a Lava Jato e o ex-presidente voltou a ser elegível. O que é que está fazendo a fake news? É a verba Cagalhães ou é o site do G1? Por favor, TSE, veja qual dessas é a fake news. E se for o G1 que estiver espalhando aí fake news, sei lá, dá 48 horas para ele explicar. Bota o G1 no inquérito dos atos antidemocráticos. A gente não pode realmente aceitar que eles fiquem nos influenciando de maneira errada assim, né? Porque eu jamais pensaria isso. Eu só estou pensando isso mesmo, porque eu leio o site do G1. Todo dia eu leio o site do G1. Outra mentira que estava lá na thread da verba Cagalhães que ela desmentiu é essa daqui. Ela está dizendo que é mentira que só três países usaram a urna eletrônica essa que tem no Brasil, né? Que isso é uma grande mentira que o Bolsonaro está dizendo. Aí, de novo, aí eu sou infeliciada pela foia do Seu Paulo. Quem entrou na minha cabeça foi Patrícia Campos Mello. A Patrícia Campos Mello. Atenção, TSE. Patrícia Campos Mello está dizendo aqui na foia do Seu Paulo que só Brasil, Bangladesh e Butão, e aí a gente contando são três países, né? Usam a urna eletrônica sem comprovante de voto impresso. Que é só esses três países decidam aí quem é que está fazendo fake news. E se for a Patrícia Campos Mello, tem que botar ela no inquérito do ato antidemocrático, tirar a matéria do ar ou o G1. Porque uma das duas aqui tem que ser mentira, né? As duas não pode ser verdade. Seu Fachin, logo depois que terminou a reunião, também fez um discurso político chamando a população às ruas para apoiá-la. Com outras palavras, mas basicamente foi isso que ele disse. Ele reagiu à reunião do Bolsonaro e falou que é inaceitável o negacionismo eleitoral. Negacionismo eleitoral foi boa demais. Gente, eles já estão aproveitando. Eles estão reciclando os xingamentos da pandemia, né? Esse povo é muito ecologicamente correto. Nem xingamento eles desperdiçam. Antes era negacionista por causa da pandemia. Agora é negacionismo eleitoral. Sensacional, Fachin. Gostei da criatividade. Então o presidente do TSE disse que envolver a política internacional e as Forças Armadas é um fato ainda mais grave. Como se o Bolsonaro não fosse ele, né? O chefe supremo das Forças Armadas. Mas tudo bem, vai ver que essa parte da Constituição a galera não leu. Fux e seu topete sensual também se manifestaram aí a favor do Fachin. Diz que não, Fachin é coleguinha. Se ele disse nós estamos juntos. Só vão ver até quando que eles vão ficar juntos, né? Eu imagino, às vezes, aqui nessa minha cabecinha maldosa que tem umas rixas dentro do STF que uma hora eles vão, assim, em um pra cada lado ou entregar a cabeça de alguém porque a coisa tá feia por lá. Bom, Barrosinho. O Barrosinho também fez comunicado especial pra desmentir o Bolsonaro porque durante a apresentação o Bolsonaro falou que o Barroso participou de um evento sobre como derrubar o presidente. claro, ele com seu gabinete somente pessoas técnicas pessoas maravilhosas ecologicamente corretas rebateu e disse que é mentira isso daí que, na verdade, ele fez uma palestra falando sobre democracias na América e tudo mais mas aí, de novo, ó fui influenciada pela Veja o seu Gustavo Maia jornalista Gustavo Maia entrou na minha mente e fez eu acreditar nisso daqui ó, Barroso é a Veja que tá falando tá dizendo que o Barroso participou de um evento nos Estados Unidos sobre como se livrar do presidente a palestra foi sobre o poder executivo na América Latina mas a palestra do Barroso que tinha o nome estava inserida em um evento e o nome deste evento era como derrubar o presidente quem tá dizendo é o seu Gustavo Maia que se for fake news manda a polícia lá na casa dele não na minha eu só fui influenciada pela Veja a colocar isso aqui no meu vídeo a grande mídia que tá fazendo a minha cabeça pra eu pensar essas coisas que eu penso tá nosso senador que foi saltitando da casa dele até o STF agora ele está muito nervoso ele pede providências vamos ver o que ele pede aqui né ele falou que não vai ter trégua ai, Bolsonaro fascista negacionista taxista e motociclista então ele quer condenar o Bolsonaro por propaganda irregular eu só não consigo entender como é que o Bolsonaro vai fazer propaganda eleitoral pra embaixadores de outros países os embaixadores votam aqui a população dos países dele vai votar no Bolsonaro como que isso pode ser campanha eleitoral ele pediu voto ele falou vote mim 22 Bolsonaro fez arminha com a mão essas coisas eu não vi vai que ele fez né por isso que eu pergunto as vezes eu posso estar enganada 2 condenar o partido de Bolsonaro a imediatamente divulgar errada desmentindo os termos das declarações do seu candidato em TVs públicas acho que o seu Randolfo Rodrigues deveria comprar aquelas poltronas do papai sabe que são bem confortáveis pra esperar isso aqui sentadinho pra não ficar com a coluna doendo e ele também tá querendo pedir condenação do PL a perder o tempo da sua propaganda eleitoral equivalente ao gasto pelo pré-candidato na divulgação de ataques informações inferíticas sobre as urnas eletrônicas né tá vamos ver vamos ver o que vai acontecer Randolfo Rodrigues que é o coordenador de campanha do Lula espumando de raiva chegamos aqui na dona Tucaína Pascoal gente essa hora agora é a hora da gente analisar realmente o que que os deputados eleitos fizeram o que que eles disseram como é que eles pensam claro que às vezes as pessoas mudam mas a dona Tucaína Pascoal ela tem umas fases de Raquel assim que não dá pra fingir que não existiu e não é que eu tô pegando o pé dela é que isso é que aparece na minha timeline e eu preciso trazer aqui pra comentar com vocês pra ver também a opinião de vocês sobre isso vamos ler o que Tucaína Pascoal postou você que é bolsonarista nossa aqui que voltamos no Bolsonaro né qualquer pessoa que não seja isentona ou de esquerda é bolsonarista pra eles mas enfim apontando o dedo na cara de quem não é tão bolsonarista quanto você saiba que está fazendo campanha para o Lula não é hora de afastar é hora de reunir eu concordo que a gente tem que reunir mas é que tem certas coisas que a gente releva ah tudo bem não vou muito com a cara do fulano né mas a gente aqui tá pela mesma causa vamos vamos junto nessa agora tem coisas meus amigos que não dá pra relevar ah não dá pra relevar porque daí já é demais né a gente não quer um monte de joias lá de novo então vamos adiante então é hora de reunir afinal não estamos em concurso de bolsonarismo ok mas as vésperas de uma eleição muito difícil será que é por causa que nós estamos nas vésperas de uma eleição difícil que Tucaína mudou tanto seu discurso porque assim 2020 não faz muito tempo 2020 ela estava pedindo a renúncia do Bolsonaro ela queria que Bolsonaro renunciasse que Mourão assumisse a presidência e que o lockdown realmente fosse mais severo esse negócio da gente ficar fazendo manifestação na rua querendo ir trabalhar todas essas coisas tá errado tinha que ter um lockdown mais severo Bolsonaro estava brincando com essa história de pandemia e ele tinha que renunciar e isso daqui ela disse em 2020 gritando na lespe dando showzinho não satisfeita porque foi uma chuva de comentário lá não satisfeita ela postou uma matéria e pediu pra gente ler com a mente e coração abertos pra compreender o que ela estava dizendo que o radicalismo bolsonarista afasta as pessoas e vai trazer Lula e o PT todo de volta eles virão com tudo é hora de reunir essa matéria lá do UOL fala que uma bolsonarista abandonou a militância e agora vai votar no Lula e daí eles escreveram este artigo só que quando a gente vai pesquisar pelo nome da pesquisadora essa a gente descobre que ela é a Michele Prado que ela deu uma entrevista pro Diário do Centro do Mundo falando que no primeiro turno o ideal seria o Ricardo Meirelles mas aí ela votou no Amoedo e agora vem dizer que ela era bolsonarista e vai votar no Lula aí não dá além disso essa outra matéria aqui da Gazeta do Povo fala que ela é discípula de Luciano Ayan Luciano Ayan que foi preso o guru do MBL que fabricou os dossiês pra aquela CPI da fake news esse é o modelo de bolsonarista da Janaína Pascoal como é que pode uma deputada ser tão desinformada se ela tem uma equipe de assessores será que os assessores não estão fazendo serviço será que Janaína Pascoal é realmente bipolar Ruth e Raquel ou será que ela tá na maldade se fingindo de boazinha para ganhar o voto dos apoiadores do Bozo mas descolando um pouquinho da imagem do Bozo uma vibe meio deutando a Laiol o que vocês acham fala pra mim aqui nos comentários e pra finalizar tem essa matéria aqui do Metrópolis que gente me deixou com a pulga atrasada achei isso aqui estranho achei estranho pode ser implicância minha mas enfim o caso aquele do aniversário do petista que deu troca de pipoco e uma hora um atirou pedra o outro atirou terra um atirou uma confusão que nunca deveria ter acontecido mas olha só a polícia encontrou o corpo do responsável por câmeras do clube onde aconteceu esse episódio lamentável quando a gente vê as imagens que rodaram aí na internet a gente vê as imagens da externa a gente não vê a imagem da interna quando ele tá conversando com a esposa que foi vitimado no ataque ele saca o instrumento aquele e fica um tempo ali e a gente não sabe o que que tava acontecendo lá dentro essas imagens essas imagens esse rapaz aqui que teria a senha pra ver talvez até descobrir quem atirou primeiro né não sei mas ele apareceu o céu sudanielizado e eu achei bem estranho bem estranho mesmo vocês não acharam isso estranho fala pra mim aqui nos comentários por favor que isso eu quero mesmo saber de vocês e por hoje eu vou ficando por aqui muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui